Aê, Juliette responda. Vamos lá, hashtag Juliette responda, eu fiz certo. Respondam. Eu me sento uma doida, eu fico falando sozinho, sozinha. Cadê o povo? Eu fiz certo, galerinha. Digam aí se eu fiz certo. Então vamos lá, vamos começar a responder as coisas da timeline. Primeiramente eu preciso dizer que você é sexy. Malu falou. Muito obrigada, bebê. Eu também acho. Agora todo mundo que eu pergunto diz isso. O povo me vê como pitica. A culpa é de vocês, entendeu? A culpa é de vocês que me colocaram como pitica, certo? Era pra vocês ter me botado como uma pitica sexy. Uma pitica sexy. Vocês me botaram só como pitica e eu fico com raiva de vocês. Porque agora eu fico querendo ser sensual e o povo só me vê como uma... Uma menina assim, entendeu? Tô puta com vocês. Peraí. Hashtag onde tá escrito tagarelando Juliette Responde. Tá, vamos lá. Aqui eu boto o hashtag Juliette Responde. Né? Juliette Responde. Finalizar. Ah não, peraí. Não. Concluído. Juliette Responde. Ok. Deu certo. Eu acho que sim. Não é mesmo. É, deu certo. Vamos lá. Vamos lá.